O que você está fazendo agora para assistir o Gotinão, porque eu vou trazer uma daquelas histórias que só o balanço geral conta para você. E eu queria dizer para vocês, antes de começar a contar essa história, da sintonia que a gente tem com o nosso time aqui. Porque eu postei esse vídeo nas minhas redes sociais no final de semana. Eu gosto de postar, quando eu vejo uma história bacana, eu gosto de postar. Eu me identifico. E quando eu vi esse caminhoneiro no trânsito, gravando um vídeo e demonstrando todo o amor, o carinho por uma pessoa que ele nem conhece, eu vi a essência do que é o cristianismo. Porque hoje a gente tem um monte de gente falando de Deus aí, mas não sabe nem o que está falando. Quando eu vi esse rapaz, esse caminhoneiro, eu falei assim, isto é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegam. Quando eu vi esse vídeo, o caminhoneiro está no trânsito e ele está com o caminhão dele bem atrás de um carro. O carro é esse aqui, aqui é um Peugeot. Hoje é minha última radioterapia. E uns papeizinhos assim bonitinhos, como se estivesse comemorando. Me chamou a atenção a alegria do carro da frente e a empatia do motorista do caminhão que está atrás. Patrícia, antes da gente colocar a reportagem, posso só colocar o vídeo que me chamou a atenção? Eu quero que você se emocione comigo ao ver o caminhoneiro. O que ele fala? Ele agradece a Deus pela vitória da pessoa do carro da frente. É isso que falta pra gente. Pra gente, pra mim, pra você. Porque o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O bem que eu quero fazer, esse sim eu não faço. A gente se perde. A gente se perde no dia a dia. Porque você está no trânsito e se esse carro te dá uma fechada, você já dá uma buzinada. O outro já puxa uma arma. O outro já vai dar um totó. O outro já mete a buzina. O outro já abaixa o vidro e xinga. E eu me incluo nisso, porque eu não sou perfeito. Mas é uma lição de vida o que o rapaz do caminhão faz ao ver esta moça. Hoje é a minha última radioterapia. Dá uma olhada nesse vídeo que me marcou nesse final de semana. Roda. Ô, Jesus querido, obrigado, Senhor. Por passar todo esse tempo de tratamento com esse filho teu. Que a alegria dele me contagie aqui, Senhor, dentro da gabina desse caminhão. Porque o Senhor é fiel. Ô, glória. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ô, glória. Glória a Deus. Que a tua felicidade seja sempre a nossa alegria, meu irmão. Que a tua alegria seja a nossa alegria. Ô, glória. Tá todo mundo buzinando e se alegrando contigo, meu irmão. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Tô exausto. Tô a alegria do teu filho que está indo fazer a última radioterapia. Ô, Jesus querido, obrigado. Aí eu peguei esse vídeo e postei nas minhas redes sociais. E coloquei assim, gente, que vontade de conhecer a pessoa do carro da frente e o caminhoneiro e dar um abraço nele. Nem que seja um abraço virtual, porque nós estamos em tempos de pandemia. Mas eu falei, que vontade de conhecer, porque ele faz uma oração. E se você não é cristão, não tem problema. Você sabe que eu sou uma pessoa que respeito todas as convicções, crenças. Não tem problema. Mas mexeu comigo, porque nessa correria do dia a dia, nessa loucura, a gente esquece de olhar pro próximo e torcer pelo próximo. O invejoso, muitas vezes, ele não quer o que você tem. Ele quer que você não tenha. Mas um coração agradecido mexe com a gente. Eu fiz a postagem, minutos depois, o Tom Bueno, o nosso repórter, escreveu. Ei, tô fazendo essa reportagem, você não vai acreditar. Eu falei, não, você tá brincando. Eu falei, você tá brincando. Eu falei, meu, que sintonia, porque eu me apaixonei por essa história. Mas eu não vou ficar mandando sugestão domingo pro pessoal falar, ah, vou fazer a matéria. O pessoal tá de folga, o pessoal tá descansando. Eu falei, segunda-feira eu mando, né? E aí o Tom Bueno falou, já estamos fazendo essa história. Quer dizer, a sintonia desse time aqui, desse grupo. E eu quero trazer a história de emoção pra você agora. Ele fala, esse senhor que está no carro da frente, ele não sabe quem é. Ele fala que é um homem, mas é uma mulher. E você vai conhecer a mulher e vai conhecer o caminhoneiro e eles vão se encontrar. Eu já vou dar esse spoiler aqui, eu já vou adiantar pra você. Eles vão se conhecer. Depois de diagnosticada com um câncer de mama, a Claudir estava prestes a fazer a décima oitava e última sessão de radioterapia. A filha e o genro passaram na casa dela pra levar a Claudir pro hospital. E aí eles decoraram o carro pra dar uma animada na Claudir. O carro estava todo decorado, celebrando a última sessão de radioterapia. E como se não bastasse isso, no caminho do hospital, na estrada, um caminhoneiro, é o Jean. Se emocionou com tudo aquilo. E fez um vídeo que é um vídeo emocionante. É uma oração que ele faz agradecendo, né? A vitória do outro. Puxa, como é importante a gente comemorar a vitória do outro. Os dois nem se conheciam. Nunca se viram. Até agora. Porque eles nem imaginam. Mas eles vão ter uma grande surpresa agora no balanço geral. E essa surpresa vai te emocionar. Essa surpresa vai balançar você. Eu perdi uma irmã com câncer. Eu sei que essa é uma luta cruel, dura, que nem todos vencem. Por isso que quando você vence, tem que se comemorar. E eu quero saber, quero ver, quero conhecer o caminhoneiro e a Claudir. Roda a reportagem, vamos lá. Ô Jesus querido, obrigado Senhor. Por passar todo esse tempo de tratamento com esse filho teu. No vídeo, o caminhoneiro emocionado ao ver a mensagem escrita no carro agradece. Obrigado Jesus, obrigado Jesus. A gravação foi feita na BR-101 em São José, Santa Catarina. O caminhoneiro que fala e se emociona no vídeo é o Jean, de 41 anos. E de repente, aquele automóvel entra na minha frente. Eu comecei a entrar na cena e analisar que tinha uma história de sofrimento, não só daquela pessoa, mas também da família daquela pessoa. Ainda hoje, o Balanço Geral vai fazer uma surpresa emocionante para o Jean. Ele vai conhecer a Claudir, a mulher que estava no carro indo fazer a última sessão de radioterapia. Foi como dar um grito de vitória. Vitoriosa. É assim que a Claudir se sente. Ela tem 55 anos e descobriu um câncer de mama em janeiro deste ano. Claudir mora em São José, Santa Catarina. A última sessão de radioterapia aconteceu no dia 2 de julho. Como de costume, a filha e o Gerro passaram na casa dela para acompanhá-la até o hospital. Quando a Claudir foi entrar no carro, teve a surpresa. O veículo já estava todo decorado com a frase para comemorar o fim do tratamento. E quando eles chegaram para me pegar, eu já estava emocionada por ser o último dia. Então eu já entrei no carro chorando, já fui chorando. E as pessoas passando e buzinando. E eu fiquei tomada de emoção, tanto na ida quanto na volta. Claudir conta que se emocionou ao ver o vídeo gravado pelo Jean. Quando a senhora viu o vídeo, como foi? Uma emoção muito grande, né? Mais ainda, pelas palavras dele. Ele estava dividindo comigo o que eu estava sentindo ali dentro do carro. O caminhoneiro e a mulher que venceu o câncer moram no mesmo estado, mas não se conhecem. Claro que a gente vai resolver isso. Eu vou poder olhar nos olhos dele e agradecer. Esse coração generoso, maravilhoso que ele tem. Enquanto a Claudir vai se preparando para a surpresa, eu converso com o Jean. Ele não sabe de nada. O caminhoneiro conta que o celular já estava filmando quando o carro apareceu de repente. Foi muito espontâneo. É algo assim que mexe com a gente. E não é somente naquela situação, Tom. Em todos os nossos dias, se você não focar no teu problema, naquele momento, no teu sofrimento, você vai olhar para frente e vai ver que tem alguém que tem uma dificuldade maior do que a sua. Jean diz que não sabia nem se era um homem ou uma mulher que estava fazendo o tratamento do câncer. Justamente, ele entrou na minha frente. Por quê? Porque eu precisava multiplicar, se eu nem mesmo saber, esse amor que nos dias atuais que vivemos, difíceis, de luto, de tantas notícias que recebemos. Esse vídeo tornou a vida de alguém em apenas um minuto e pouco. Um dia melhor. Um dia diferente. Depois que o Jean postou o vídeo nas redes sociais, a publicação acabou sendo compartilhada por milhares de pessoas. Como será que o caminhoneiro vai reagir ao conhecer a Claudir? É agora. E tenho uma notícia para ti, Tom. Semana que vem, nós vamos nos encontrar. Ah, você está marcando de encontrar a Claudir semana que vem? Sim. E se eu falar para você que não vai ser a semana que vem, não, que vai ser agora, aqui, virtualmente? Sério? Sério. Estou chamando ela para entrar aqui. Você não olhou no olho dela ainda. Você não sabe como ela é. Ela vai entrar aqui, ó. Oi. Bom dia, Jean. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Graças a Deus, tudo certo. Dizem para você que você me contagiou, porque eu queria descer do caminhão e dar um abraço. Dizem assim, ó, parabéns por não desistir da sua vida. Eu só tenho a agradecer. Eu ainda quero esse abraço. Eu ainda quero dar esse abraço em você para agradecer pela mensagem maravilhosa, por Deus ter usado você para transmitir aquela mensagem. Todas as vezes que eu vejo, eu choro de emoção. Muito, muito obrigada, Jean. A palavra empatia é nós nos colocarmos no lugar do próximo. Acho que o mundo precisa de muito mais pessoas como você, Jean. Então, meu, muito, muito obrigada. Muito obrigada de coração. Me comovi, porque se a dor do próximo não doer em mim, quem está doente sou eu, Tom. Que alegria dele me contagie aqui, senhor, dando a gabina desse caminhão. Porque o senhor é fiel. Oh, glória. Que linda a reportagem. Esse é o balanço geral. É vida. Mas você, Ló, olha, vou dizer uma coisa para você. A sensibilidade desse motorista, porque eles falam, ah, motorista de caminhão, é bruno. Não, não, as pessoas são sensíveis em qualquer profissão, em qualquer área. E ele deu uma demonstração de tanta sensibilidade que ele nos emocionou todos nós, todos nós. E ele fez o quê? Fez uma, ele narrou exatamente quando ele viu o que estava escrito ali. Foi para a última quimioterapia. Olha, eu fico arrepiado, com sinceridade, nós aqui, a gente absorve os outros. A gente absorve o que os outros sentem, porque nós somos iguais. Nós somos iguais. Parabéns para todos eles e parabéns para você que está lutando todos os dias, porque você vai ficar bom. É isso. Olha, a frase dele é maravilhosa, né? Se a dor do próximo anda em mim, quem está doente sou eu. Eu recebi agora uma mensagem de uma amiga que está emocionada em casa agora, dizendo É, Gotino, para mim faltam três. Se faltam duas radioterapia, quimioterapia, se faltam três para você, se faltam cinco. Se você só fez a primeira, ou se você só descobriu agora e ainda nem começou. Não desista. Não desista. A tua vida é o teu bem mais precioso. E eu vejo esse rapaz dentro de um caminhão fazendo uma oração, agradecendo pela vida do próximo. Isso me tocou demais. Peço desculpas a você que não é cristão. Mas como ele faz uma oração, por isso que eu fiz essa referência. Mas eu vejo hoje cristãos preocupados em brigar na internet, em agredir o próximo, em puxar uma arma. E eu não vejo o cristão preocupado com a viúva, com o pobre. Eu não vejo o cristão preocupado com aquele que está passando necessidade. Eu vejo o cristão querendo lacrar. Sabe qual o significado da palavra cristão? Pequeno Cristo. É isso que nós temos que ser. Representantes de Cristo. Pequenos Cristos. Eu um pouquinho, lombardo um pouquinho. Mas eu vejo hoje, e eu me incluo nisso também. Porque mais erro do que acerto. Mas tento acertar. Quem acertou em cheio foi esse caminhoneiro. Que prazer conhecê-lo, Jean. Um beijo pra você. Que Deus abençoe você e a sua família. A gente aprendeu com você hoje. Porque muitas vezes a gente está indo pro caminho errado, sendo que o caminho certo é aquele outro. É do amor, é da gratidão, é de estender a mão ao próximo. Não de julgar, não de condenar, não de agredir. Mas muitas vezes a gente se pega fazendo essas coisas todas erradas. E aí quando eu faço a pergunta, Cristo faria isso? Aí bate na cabeça. Claro que não. Então por que eu fiz? Aprendemos muito hoje aqui. Eu já pude ir embora pra casa. Meu dia tá ganho.